Por que o senhor se colocou favorável à aprovação do PEC 79? Quais são as mudanças que o PEC 79 pode trazer ao mercado de telecomunicações? Bem, o atual arcabouço regulatório do setor de telecomunicações é aquele que foi criado para a privatização do sistema Telebrás. O setor de telecomunicações, por outro lado, é um setor de desenvolvimento tecnológico rapidíssimo. Então, esse arcabouço, que é o arcabouço que está calcado no sistema, no serviço público de concessão, ele se mostra inadequado para o provimento dos novos serviços de telecomunicações. Por isso é que nós defendemos a aprovação do PEC 79 e que tem como ponto principal a transformação de concessão em autorização. Quando a gente fala do setor de telecomunicações, uma das questões que se coloca é que telecom é o pilar da economia digital. O Brasil precisa se tornar e aderir à economia digital. O que é possível fazer do ponto de vista do Ministério da Fazenda? Como é que a Fazenda enxerga essa questão da economia digital e de ter o Brasil inserido à economia digital? É, lógico. As telecomunicações passaram a ser como se fosse um insumo fundamental para vários setores da economia. Entre os setores que estão mais próximos ao Ministério da Fazenda está exatamente o setor financeiro. Hoje em dia, o setor financeiro, as formas modernas de prover serviços financeiros estão totalmente assentadas na necessidade de redes de telecomunicação. Por isso que a gente acha importante que as empresas no setor de telecomunicações tenham a capacidade de investimento no provimento de serviços, internet, banda larga e em todos os locais do país. Por outro lado, a gente acha que vários mecanismos de inovação, de incentivo a investimento que existem hoje no país para o setor de telecomunicações, eles estão defasados, estão com desenhos defasados. Eles se mostram ineficazes, inadequados, da certa forma com que as empresas decidem os investimentos. Então, a gente precisa repensar esses mecanismos de incentivo à inovação, pegar aquela mesma quantidade de dinheiro que nós gastamos hoje e gastamos de uma forma mais eficaz. O senhor colocou na sua apresentação que Fust virou um tributo. E uma das reclamações mais clássicas do setor de telecomunicações é que o setor é extremamente tributado. Quais são as possibilidades disso mudar? Eu acho que existe um espaço para nós trabalharmos no desenho do Fust e do Fistel, que são dois dos fundos setoriais. Um novo desenho que abarca tanto a forma com que os recursos dos fundos são utilizados, como também a incidência, o fato gerador dos dois fundos. Ele, de certa forma, está inibindo a introdução de novas tecnologias, principalmente o Fistel. É importante que o Tesouro, no curto prazo, não tenha perda fiscal e que, por outro lado, a utilização dos recursos mostre que eles, de fato, estão gerando desenvolvimento do setor. Indo para os tributos puros, que é o caso PIS, COFINS, ICMS, eu separaria a questão em duas. Primeiro é o nível da tributação e o segundo é a complexidade da tributação. No nível da tributação eu não vejo saída no curto prazo, redução no curto prazo. Porque os estados, assim como o governo federal e os estados mais ainda, estão em situação fiscal crítica. Então, não vão poder abrir mão de arrecadação. Por outro lado, a gente pode trabalhar em mudanças na incidência do PIS, COFINS, principalmente, que é o imposto no âmbito federal, para que transforme as regras de incidência mais claras e evite a litigiosidade nesse tributo.